Já de volta do nosso comercial, então vamos começar a conversar e vamos começar com o Argemido, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris? Tudo certinho? Tudo certo. Então tá bom. Como e quando surgiu o Setembro Verde? Porque nós temos o Setembro Laranja, nós temos o Setembro Amarelo, mas temos o Setembro Verde. Temos o Setembro Verde. O Setembro Verde surgiu em 2014, com o intuito de conscientizar as pessoas contra a doação de órgãos e tecidos. Foi formulada uma lei, então desde 2014, todos os anos de setembro, é celebrada a data. Foi escolhido em setembro por conta do dia 27, que é o dia nacional de doação de órgãos e tecidos. E o Verde vem trazendo essa questão da esperança, da expectativa, da vida. E quem pode doar? Argemiro, que pode ser um doador no caso, né? Todas as pessoas saudáveis, em vida, pode doar um dos rins em um pedaço do fígado, para algum familiar próximo. E, em caso de morte encefálica, pode ser doador de múltiplos órgãos. Então, em vida, pode. Fígado e rim. Eu sou doadora de rim, eu doei. E é uma sensação muito gostosa. É muito interessante. Então, fígado e rim, em vida. Agora, a morte encefálica. Eu acho que quem vai responder essa parte aí vai ser o doutor, né, doutor? Doutor Caio. O que é a morte encefálica, doutor Caio? Olá, Tamiris, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, doutor Joé. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tamiris, a morte encefálica é uma situação em que o encéfalo não tem mais suas funções, tá? É importante diferenciar isso, que não é apenas o cérebro, tá? O tecido nervoso contido dentro do crânio, ele contempla estruturas além do cérebro. Então, a morte encefálica significa que não há nenhum funcionamento desse órgão. Então, o organismo, por si, não tem conta de manter suas funções vitais. É uma situação que ocorre no ambiente de terapia intensiva, das UTIs, em que o paciente mantém suas funções através de meios artificiais, de medicamentos, de aparelhos. Mas que não há mais essa possibilidade do seu organismo manter isso por conta própria. Agora, a captação de órgãos, como que é feito? Houve a morte encefálica. Então, quer dizer, acabou. É isso, doutor? Exato. Legalmente falando, houve a morte encefálica, o indivíduo é considerado já não mais vivo. Há todo um protocolo para se chegar a esse diagnóstico, então isso é respaldado também legalmente, porque é um caminho sem volta. Então, é preciso que isso há toda uma forma de se fazer, padronizada, porque é um diagnóstico de certeza. Nós não podemos ter nenhum tipo de dúvida. Qualquer dúvida em relação ao diagnóstico de morte encefálica já anula todo o processo. Verdade. Porque as pessoas, as famílias, geralmente têm muito medo disso. Tipo assim, vai tirar o órgão do meu filho, do meu ente querido, lá da pessoa que eu gosto tanto, mas a pessoa não, ela tem medo que não partiu ainda. Então, tem que ter a certeza da morte encefálica. E é feito todos os tipos de exames, doutor? Perfeito. Porque pode gerar muita dúvida entre os familiares, porque é uma pessoa que tem o coração batendo, que aparentemente ainda está respirando, mas sim, esse processo é confirmado não apenas por um médico, é preciso que haja a confirmação por dois médicos. Existem uma série de exames que devem ser concluídos antes de chegar a esse diagnóstico. Então, ele é um diagnóstico de certeza. Não pode haver nenhum tipo de dúvida nesse processo. Ótimo. Agora, tudo bem. Morte encefálica, e daí, quem que faz a captação dos órgãos, no caso, que ele é um doador? A família permitiu que ele fosse um doador. E como que é feito todo esse processo? É o médico que faz? É o enfermeiro capacitado que faz? Como que é? Existe uma equipe responsável por isso, tá? Que nós chamamos de sidote, que é primeiro pelo contato com a família, para identificar um potencial doador de órgãos. É preciso haver também um diagnóstico se aquele órgão é passível de ser doado ou não. Então, no mesmo indivíduo, eu posso ter órgãos que são passíveis de doação e outros não. E a equipe de saúde da instituição faz essa captação. Existe todo um sistema nacional que coordena isso. Inclusive, o Brasil é um destaque internacionalmente pela forma como isso funciona. E como isso é comandado e coordenado pelo SUS. Aqui em Marama, vamos imaginar assim, foi feita a captação dos órgãos ou do órgão. Isso aí já é a central, que pode ser Maringá ou Curitiba, já foi informada de um óbito. E que tem os órgãos, o rim, pâncreas, coração, pulmão, tecido, coisa parecida. Quem que vem, porque tem que ser rápido, é contra o tempo. Ela tem que correr contra o tempo. Sim, sim. Tem que ser muito rápido. Como que acontecem todos esses trâmites aí? Existe esse tempo hábil, né? E a pessoa que recebe esse órgão também está já ciente desse... Já está também no hospital esperando. Já deve estar já ciente de todo esse caminho a ser seguido, né? E essa captação é realizada, então, por uma equipe de cirurgiões e tudo mais. E isso depende da logística de qual órgão que está sendo captado. E o local, a instituição onde é feito o transplante também já é acionada. Então, não é todo hospital que consegue fazer o transplante daquele órgão. A captação é uma ponta de toda essa dimensão e o transplante em si é outra ponta. Para onde mais que vai os órgãos? É onde está se precisando mais? Porque tem hospital que tem mais... Na fila tem mais esperando pelo rim. Tem outros que é fígado, tem o pulmão, coisa parecida, um coração. O hospital já sabe. Sim. Então, daí vocês já sabem mais ou menos para onde que vai esse órgão. Ou não? Vocês não sabem. É, nós fazemos mais a captação, né? E depois ali é com eles. Exatamente. É quem vem buscar o órgão. Exato. Porque geralmente é tudo muito rápido. Sim. E muito bem embalado, né? É. Porque o órgão tem que continuar vivo, né? Sim, até a técnica de captação tem que ser perfeitamente executada. Para que não haja uma perda que é inestimável. Porque acontece perda também. Sim, acontece perda também. É, uma vez eu fiz a matéria a respeito disso e é verdade. Como é o protocolo para a confirmação de morte? Nós já falamos, né, doutor Caio? Como ser um doador? Eu quero ser um doador. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta ainda a respeito em cima de captação de órgãos. O órgão só pode ser doado, é lógico, se a vida da pessoa, ele era uma pessoa saudável, não tinha nenhuma doença complicada. Daí, também o médico já sabe que a pessoa saudável, por exemplo, faleceu no acidente, ela ficou internada dois, três dias e veio a falecer. Esse órgão tem que ser saudável, não pode ser de uma pessoa que estava doente há muito tempo, num tratamento há muito tempo. Sim, existem doenças que impedem a doação como um todo, existem doenças que acometem um órgão especificamente que inviabilizam a doação daquele órgão, mas não inviabilizam de outros. Em casos de acidentes, para citar um exemplo, eu posso ter um acometimento devido ao próprio trauma de um órgão que não inviabilize a doação de outro órgão. E muitas vezes a situação é que nós não temos essa informação, esse relato do desejo da pessoa. É por isso que acaba sendo uma decisão da família após a comunicação do órgão, após a confirmação da morte encefálica. E como ser um doador? Eu quero ser uma doadora? Qual é todo o procedimento? O primeiro passo para ser doador é comunicar à família. Tem que deixar ciente. Isso. Chegar na família e expressar o desejo em ser doador, porque a decisão final é da família. Então a família que vai decidir se o potencial doador vai doar algum órgão ou não. Lembrando que só parentes de primeiro e segundo grau podem autorizar a doação de órgãos. Agora não pode ocorrer também, por exemplo, eu deixei lá tudo certinho, ou tem que deixar por escrito ou não? Mesmo você deixando, a decisão continua sendo da família. Mesmo assim? Mesmo você deixando. Porque pode acontecer também de chegar na hora, a galá também não doar nada, né? Exatamente. Acontece? Comigo nunca aconteceu. Não? Não sabe de nenhuma história. Algum protocolo que eu já fui abrir nunca aconteceu. Mas realmente, por mais que a pessoa expressar em vida, queria doar e a família não concordar. E aí não... O que acontece às vezes também, Tamiris, como você falou, é sobre essa dúvida da confirmação da morte encefálica. Não que a família não concorde com a doação. Sim. Eles não concordam com a captação. Porque eles acreditam que ao fazer a captação, eu estou levando a pessoa a falecer. Não é isso que acontece. É, bem por isso que eu fiz aquela pergunta pra ti. Então, sim, já vi situações em que a família não aceita a captação. Porque eles concordam, sim, mas ele não tá morto ainda, doutor. Por isso que eu te falei, a família acha que está viva ainda. E acha que está viva. E que você vai terminar... Provocando a morte pra fazer a captação. O que já ouvi de a boca de uma família é que se fosse tirar um órgão do pai dela, ia estar tirando uma parte dela. Porque o pai era parte dela pelo sentimento que existia entre os dois. Ah, mas se for ver isso, né, sei lá. Agora, o que que acontece? Foi tirado, foi feita a captação de órgãos. Vou imaginar que deu pra aproveitar bastante, né, muitos órgãos. O que que acontece com esse corpo, com essa pessoa que faleceu? Toda... é feito alguma coisa? Essa é outra questão que faz muitas famílias falarem não na hora que a gente entrevista. Faz todo o processo pra captação de órgãos. Porque eles acreditam que vai deformar o corpo da... Sim. Do doador. Então, os órgãos são retirados cirurgicamente. Então, é devolvido pra família depois de todo reconstituído condignamente. E a família pode velar normal. Então, é uma dúvida muito comum. Sim. Eles acham que vai poder velar, que vai ficar deformado o corpo. Tem gente que acredita até hoje que preenche o corpo com jornal. Um serragem. Claro. Né? E por aí vai. Agora, vamos imaginar que a pessoa tem... Como nós já conversamos ali, de uma doença muito grave. Pessoa que vem em tratamento há muito tempo. E ela fica na terapia intensiva, né? Muito tempo. E onde tem muitos internados ali, pode ocorrer as bactérias, né? Que é quase que normal, né? Dentro do hospital. E essa pessoa que está contaminada, ela não pode doar órgãos? Não. Não doou. Nada. Nenhum tipo. Porque, de uma certa forma, ela já estava no isolamento. Sim. Essas bactérias que você tem, existem as bactérias multiresistentes, que acho que o Dr. Kai talvez pode explicar isso melhor que eu. Então, não doa. Porque a bactéria, ela é multiresistente, né? Então, supostamente, a bactéria que ela tem passaria para toda a pessoa que está recebendo o órgão. Sim, passa, com certeza. Outra situação, por exemplo, da pessoa que está com bactéria. O interessante é que, se eu chegar na terapia intensiva e a pessoa que eu for ver está totalmente contaminada, isso não passa para mim. Eu bem. Fazendo visita? É. Não. Porque, pelo menos, nas UTIs, o visitante, ele é paramentado, ele usa vental, usa luva, usa gorro. Então, para a protestação... Não corre esse risco. Não. Tanto corre o risco, mas a gente já previne. Para o visitante se proteger e proteger o paciente também de possíveis novas infecções. É, isso aí. Agora, a doação de órgãos, geralmente, quando a família fala assim, olha, pode tirar todos os órgãos que, né, necessário. Mas, depois, vem aquela pergunta, né, Gimiro? Né, doutor? Quem recebeu os órgãos do meu filho? Eu gostaria de conhecer. Que o coração do meu filho está batendo naquela pessoa, o pulmão está com a outra pessoa. Não tem isso, Gimiro? Tem, tem bastante. E daí, qual o procedimento? Porém, é um processo totalmente sigiloso. É, né? Então, quem doa, a família que autorizou a captação, não fica sabendo para quem vai o órgão. E quem está recebendo também não fica sabendo quem foi o doador. Deve ter um porquê. Isso é uma medida, até mesmo para inibir, por mais que existam essas precauções, existe, sim, gente mal intencionada. Que trabalha com venda e compra de órgãos. Isso, infelizmente, existe. Isso é, obviamente, um crime. Mas essas medidas de proteção e de sigilo, primeiro, elas preservam a integridade de quem doa e de quem recebe. Porque é um processo absolutamente impessoal. Há uma transferência, sim, de um órgão vivo para a manutenção de uma função vital de um outro paciente. Mas essa preservação, essa integridade, ela precisa ser garantida. E para inibir esse tipo de comum e até mesmo de atos criminosos para a indução de óbito para a captação. Eu sei de muitas histórias. A gente faz muitos trabalhos no tempo da nossa vivência, né? E de trabalho, então a gente sabe, assim, de muitas coisas. Com o falecimento de uma pessoa, quantas pessoas podem ser beneficiadas com os órgãos? Foi o que nós falamos. A pessoa saudável, né? Pessoa saudável. E jovem. Então, quantas pessoas podem ser beneficiadas? Eu acho que muitas, né? Uma única pessoa pode ser doadora para 10 receptores. Nossa, até 10 pessoas? Até 10 receptores. Sério? É que é até bom a gente falar que hoje, pelo menos até junho de 2022, a gente tinha mais de 51 mil pessoas na fila de espera por um órgão. Só no Paraná tem mais de 2 mil. Isso até junho desse ano. Então, por isso que eu te falei que agora, um sim, salva muitas vidas. Então, uma única pessoa pode ser doadora para 10. Nossa, gente, olha que bacana, que bênção, né? Eu acho assim que aconteceu, né? Como o doutor Caio falou da morte encefálica, foi constatado. Não é só ele, vamos imaginar, que fez todo esse processo, mas tem que ter uma opinião de uma outra pessoa. Tem tudo, né, doutor? Tem todo um cuidado. Agora, partiu, partiu, né? Por que não beneficiar as pessoas, né? Qual o trabalho? É CIDOT? CIDOT. O que é o CIDOT? CIDOT é uma comissão, significa Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Todos os hospitais, sejam públicos, privados e filantrópicos, precisam ter uma CIDOT. Existe também a OPPO, que é regional, que é a nossa referência em Maringá, que é a Organização de Procura de Órgãos. Então, a CIDOT é uma comissão com enfermeiros, médicos, psicólogos, assistente social, que é responsável por garantir que as pessoas tenham o direito à doação de órgãos. Então, a gente acompanha a família do começo até o final da captação e da doação. A Xemiro, você acha que mudou bastante a respeito da mentalidade das pessoas a respeito da doação de órgãos? Bastante. Muitas pessoas vêm com tabu, né? A gente vai entrevistar algumas pessoas, às vezes, que para elas é o fim do mundo, não existe isso de tirar o órgão de uma pessoa, mas melhorou bastante, bastante mesmo. Eu mesmo já cheguei a entrevistar uma família, eles eram muito a favor da doação de órgãos, era uma família muito esclarecida sobre as coisas, mas não doou por esse medo de que não ia ter tempo de velar, de que não ia ter tempo, não ia conseguir velar de caixão aberto, por esses motivos, assim, que é crença popular. Todo tabu que sempre existiu em cima de doação de órgãos. Ou seja, é mais um conceito errado a respeito do procedimento em si do que do conceito de doação. Porque o que a gente observa é que as pessoas não têm um conceito ou uma opinião contrária à doação em si. Eles têm muitas dúvidas e informações que são erradas a respeito de como isso é feito. E o que isso pode acarretar em relação à velória e tudo mais. O trabalho de informação e de conscientização até do mês é justamente para eliminar esse tipo de dúvida, para que as pessoas tenham, sim, esse esclarecimento e de como isso é feito da forma mais transparente possível. Porque, sim, vai estar beneficiando até, assim, muitas pessoas, são dezenas de milhares de pessoas que precisam dessa captação e dessa doação. E esses receios a gente compreende muito bem. A nossa função é justamente esclarecer e informar corretamente. O hospital Opecã, aqui da nossa cidade, eu sei que no Opecã, lá em Cascavel, tem já, né, transplante. Já estão trabalhando com fígado e rim, se não me engano. Rim eu tenho certeza. Aqui na nossa cidade, aqui no nosso Opecã, na cidade de Moarama, no Paraná, já acontece transplante ou não? Ou somente captação de órgãos? Só captação. Só captação, isso. Argemira, eu vou deixar você bem à vontade e deixo aquele recado para o pessoal de casa que está aí acompanhando a gente. O Argemira, ele é enfermeiro intensivista do hospital Opecã, que é da cidade de Moarama, no Paraná. Por favor, fique à vontade. Para aquelas pessoas que têm interesse, que desejam ser doador de órgão, procure a família, comunique à vontade. Porque, sim, pode salvar muitas vidas. Ótimo. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Dr. Caio, por favor, fique à vontade também e deixe o seu recado. Obrigado, Tamir. A doação de órgãos é um ato de vida. Ela salva, sim, muitas outras pessoas. E procure, sim, se informar, se esclarecer com informações de qualidade. Nós estamos aqui disponíveis para isso. E entenda todo o processo, elimine qualquer tipo de dúvida. E caso seja, sim, da sua vontade de ser um doador, comunique isso à família. Muito obrigada, Dr. Caio. Que Jesus o abençoe grandemente. E um bom trabalho para vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu até falei para o Angílio, eu falei assim, tem que gostar bastante da profissão mesmo, né? Para ser um enfermeiro intensivista e até mesmo um médico intensivista. Que lida ali com aquelas pessoas que estão numa situação tão delicada, né? Que Jesus abençoe a vida de vocês e que dê muita força e luz para que vocês continuem cuidando desses pacientes maravilhosos. Amém. Tá bom? Amém. Amém.